Olá pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou apresentar para vocês um incrível lançamento em Dr. Philips. Dr. Philips é uma área super privilegiada, gente. Fica no coração de Orlando, pertinho da International Drive, perto de várias atrações turísticas. É realmente uma área incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o Sand Lake Sound comigo. Vamos lá? Então pessoal, nós estamos aqui no Sand Lake Sound e esse condomínio oferece townhouses e single family homes. Na verdade, nós temos cinco plantas, tanto de single family quanto de townhouses, então o cliente pode escolher. Na single family, gente, nós temos opções de 3 a 5 quartos, a partir de 534,990. Já na townhouse, nós também temos cinco opções de plantas, mas são 3 a 4 quartos e custa a partir de 353,990. Então, gente, aqui hoje nós estamos na casa modelo do Sand Lake Sound, que é a planta hiding. É um for plan de cinco quartos, quatro banheiros, um lavabo, garagem para dois carros. Essa casa tem 3.860 square feet, que é mais ou menos uns 360 metros quadrados. É uma casa linda e a gente vai mostrar para vocês com mais detalhes, porque eu realmente me apaixonei. Aqui embaixo tem um quarto, que eu acho super importante ter o quarto no primeiro piso. Eu sempre falo isso para os clientes, sempre falo para os investidores, porque é realmente um diferencial. Porque você tem que pensar, mesmo que hoje você é jovem, não tem problema para subir a escada, é sempre importante na hora de vender o imóvel, se tem um quarto no primeiro piso. Então, nessa planta, eles têm um quarto aqui no primeiro piso. Eles têm uma coisa que eu achei muito legal, que é um detalhe entre a sala de jantar e a sala de visita. Eu achei que deu um charme bem especial. Então, eu acho que esses diferenciais faz realmente que a planta fique mais chamativa, fique mais atrativa para o cliente. Como eu já disse para vocês, acabamentos, as cores de armários, granito ou quarts, o piso, tudo isso vocês vão poder escolher no Design Studio. E também, gente, tem as opções estruturais, que são mais ou menos essas aqui, que você escolhe quando você assina o contrato. Então, tem opções estruturais, que você escolhe no primeiro dia e depois vai ter o Design Studio, que você vai escolher todo o acabamento da casa. São coisas diferentes. Mas, voltando aqui a essa casa modelo, eu achei super interessante, porque eles fizeram também a piscina para mostrar o que você pode fazer. É claro que você pode desenhar uma piscina diferente, maior ou menor, mas essa piscina que eles fizeram aqui, gente, custou por volta de 70 mil dólares. Tem piscinas que eu já vi muito mais caras e tem algumas um pouco mais barata também. Então, depende do seu orçamento. Se você quiser fazer a piscina com a construtora, é possível. Eles têm um departamento para isso. Você senta, desenha o estilo que você gosta. E a gente achou interessante eles fazerem essa piscina aqui na casa modelo, para te mostrar que é uma opção que você pode fazer nesse terreno. Então, essa casa modelo, eu achei que ficou linda. Lá no segundo piso, tem um loft, que eu achei que está realmente fantástico. E tem, claro, a suíte master e os outros três quartos, né? Porque é um quarto embaixo, suíte master em cima, mais três quartos, totalizando os cinco quartos da casa. Então, pessoal, como vocês estão vendo nas imagens, essa é a casa modelo Heiden, aqui no condomínio Sand Lake Sound, que é uma opção de cinco quartos, quatro banheiros, um lavabo. E, como eu já disse no começo, vocês têm outras quatro plantas, se não quiserem essa. Tem plantas de três quartos, quatro quartos, ou seja, tem vários estilos para você poder escolher. Inclusive, tem a planta térrea também, viu, gente? Não precisa pensar que tem só dois andares. Essa é uma casa de dois andares, mas temos também a planta terra, que o nome é Alcott. Então, vocês também têm essa opção. Espero que vocês gostem, porque a casa tá linda, né? Como vocês podem ver, eu realmente me apaixonei por esse lugar. Gente, uma informação muito importante que eu quero passar para vocês são os preços dos lotes. Porque, como eu disse no início do vídeo, nós temos single family homes a partir de R$ 534,990. Mas esse não é o preço da casa e do terreno. Esse é o preço da casa, o preço base da casa. Os lotes aqui nesse condomínio custam a partir de R$ 120 mil e tem opções de até R$ 250 mil, que são os lotes maiores e também de frente para o lago. Então, vai depender do lote que você escolher, vai de R$ 120 mil a R$ 250 mil. Então, eu queria deixar isso em destaque. E outra coisa que eu quero mencionar é que essa casa modelo que nós gravamos hoje, o modelo Hayden, custa a partir de R$ 636,990. Então, R$ 636,990, mais o preço do lote e mais o preço que você escolher no Design Studio para os acabamentos. Então, é para você ter uma ideia, uma casa como essa que nós estamos mostrando aqui, você vai pagar mais ou menos uns R$ 900 mil, quase R$ 1 milhão. Então, só para você ter uma ideia. Tem opções mais baratas? Tem sim. Tem a opção menor, mais barata, você pode não fazer piscina. Mas eu queria deixar você tendo uma ideia de quanto custa essa casa. E agora, já estão houses, você não vai pagar o lote, você vai escolher só se é R$ 3 quartos ou R$ 4 e custa a partir de R$ 353,990. Tá bom? Falando sobre o condomínio, gente, realmente a Meritage Homes arrasou na escolha do local e também na estrutura desse condomínio. Primeiro, porque é um condomínio fechado, que fica perto de tudo. Tem a estrutura de Clubhouse também, ou seja, se você não tiver piscina na sua casa ou se você comprar uma Townhouse, nós temos o Clubhouse. Uma coisa que eu achei super legal também é que o preço do condomínio mensal, que aqui nós chamamos de HOA, que é Home Owner Association, não é caro. Para as casas Single Family Homes, o HOA está R$ 165 e para as Townhouses, o HOA está R$ 295 por mês. Por que essa diferença? Porque na Townhouse, gente, o condomínio é responsável por pintar a parte externa, por cortar a grama, então sempre vai ter essa diferença de preço mesmo. Mas eu achei que por ser Dr. Philips, por ser uma região tão privilegiada, eu achei que os preços estão ótimos. E achei muito interessante ter a piscina, ter o Clubhouse aqui dentro do condomínio, porque não é todo mundo que tem vontade de ter uma piscina em casa, então se você não tem a piscina em casa, você tem essa opção, porque nós estamos em Orlando e é super calor aqui, é muito quente, então é sempre importante ter uma piscina no condomínio. Então aqui a gente tem. Também a gente tem muita segurança, a gente tem muita coisa perto, então vocês têm que pensar tudo isso na hora de investir o dinheiro. Então achei que esse condomínio foi muito bem estruturado, foi muito bem pensado. Ele parece, gente, que ele é assim, afastado, porque tem muito verde, tem um lago, tem as opções de Lakeville, que é fantástico. Então, gente, é maravilhoso poder ter a sua casa, a sua piscina de fundo para um lago, poder relaxar com essa paisagem maravilhosa. E igual eu disse, parece que está afastado, porque é tão privado aqui, mas não. Ele é um condomínio super privado, mas fica no coração, no coração de Orlando. Fica na Turk Lake com a Sand Lake. E tem tudo perto, tudo, gente. Está perto da Roda Gigante, que antigamente era chamada de Orlando Eye, e agora é Icon Park, mudou o nome, né? Mas está pertinho daqui. Tem o Walmart perto, tem muitos restaurantes da Sand Lake, né? Da Sand Lake Row. Então, assim, tem tudo aqui perto. Vocês vão, assim, se apaixonar pela área. Todo mundo que mora em Orlando conhece Dr. Philips. Tem muito status morar aqui. Mas eu não estou falando para você comprar ou investir só por status, não. É porque realmente é uma localização muito privilegiada. Aqui tem fácil acesso para todas as rodovias, principalmente a I4, né? Que é a I4, que é onde vai para os parques ou para Dantau Orlando, né? Então, tem também fácil acesso a restaurantes, a diversão, lazer, atrações turísticas. Gente, a International Drive fica pouquíssimos minutos daqui. Três minutos daqui. Então, você tem várias atrações na International Drive também. Aquela Casa de Cabeça para Baixo, como eu já disse, o Orlando Eye. Outras atrações turísticas ali na região. Então, tem tanta coisa para fazer aqui perto. Tanta coisa de lazer. Tanta área gourmeta que é maravilhosa. Ou seja, é uma região que todo mundo quer morar. Se você pode investir aqui. Ou se você está mudando para Orlando e quer estar numa região super privilegiada. Com certeza, Dr. Philips vai estar nos seus planos. E as escolas aqui, gente, também são top rated, né? São A, escolas de padrão excelente, né? Padrão americano excelente. Então, escolas públicas muito boas. Então, é realmente, assim, uma área que mexe com o coração das pessoas, né? E uma coisa que a gente não tem muito condomínio novo em Dr. Philips. São super poucos os condomínios novos. Porque é uma área mais antiga, mais tradicional. É uma área mais cara. Então, não tem muita construção. Às vezes, vocês veem muito no meu canal o Winter Garden, o Indemir. Porque são áreas que têm muita construção. Então, é mais fácil para poder estar mostrando os lançamentos. E hoje a gente está em Dr. Philips. Porque a gente tem esse lançamento incrível aqui. E não é fácil ter condomínio novo nessa área. Então, tenho certeza que vai vender muito rápido. Porque o condomínio também não é grande. Então, se você tem intenção de investir ou de morar em Dr. Philips, não perca essa oportunidade. Então, é isso, gente. No vídeo de hoje, vocês conheceram a casa modelo do condomínio Sunderlake Sound aqui em Dr. Philips. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se inscreva no meu canal. Ativa os sininhos para receber notificações. E até a próxima semana. Obrigada por assistir. E aí Obrigado.